Amada, amada minha e piranha, mas na cama me realiza E o jeito que só você sabe fazer Eu sei que estou errado, sou casado e você quer só o meu dinheiro Eu tenho de sobra, eu banco você, você é minha piranha Me arranha, eu gosto quando você me chama de bebê E só você sabe fazer Na cama me arranha Te amo demais, você me satisfaz Amada, amada minha e piranha, mas na cama me realiza E o jeito que só você sabe fazer Eu sei que estou errado, sou casado e você quer só o meu dinheiro Eu tenho de sobra, eu banco você, você é minha piranha Me arranha, eu gosto quando você me chama de bebê E só você sabe fazer Na cama me arranha Te amo demais, você me satisfaz Te amo demais, você me satisfaz Piranha Me arranha Eu gosto quando você me chamar de bebê Eu gosto quando você me chama de bebê E só você sabe fazer Na cama me arranha Te amo demais, você me satisfaz Te amo demais, você me satisfaz Sem você tá foda Sem você tá foda Carçom, por favor, vim pra gota dose É hoje que eu vou dar mais um virose Virei o pior dos cachaceiros Sem você tá foda Minha cama hoje é um banco da praça Alguém avisa pra aquela mulher Que saudade dela não tô aguentando Enquanto ela não volta no alcool Eu vou me afundando Virei piada na cidade toda O que era exemplo hoje é só fiasco Aquele cara não bebia nada Hoje só vive alcoolizado Eu fui errado Eu fui errado Fui um vacilão Não valorizei a mulher que eu tinha E hoje ela foi embora Foi por incompetência minha Que saudade desgramada Eu tô sentindo Enquanto ela não volta no alcool Eu vou me destruindo Sem você tá foda Carçom, por favor, vim pra gota dose É hoje que eu vou dar mais um virose Virei o pior dos cachaceiros Sem você tá foda Minha cama hoje é um banco da praça Alguém avisa pra aquela mulher Alguém avisa pra aquela mulher De saudade dela não tô aguentando Enquanto ela não volta no alcool Eu vou me afundando Enquanto ela não volta no alcool Eu vou me afundando Eu vou me afundando Eu vou me afundando Eu vou me afundando Virei piada na cidade toda O que era exemplo hoje é só fiasco Aquele cara não bebia nada Aquele cara não bebia nada Aquele cara não bebia nada Hoje só vive alcoolizado Eu fui errado Fui um vacilão Não valorizei Não valorizei a mulher Não valorizei a mulher que eu tinha E hoje ela foi embora Foi por inconsequência minha Que saudade desgramada Eu tô sentindo Mas enquanto ela não volta no alcool Eu vou me destruindo Sem você tá foda Caçom, por favor, me trago outra dose É hoje que eu vou dar mais um virós Virei o pior dos cachaceiros Sem você tá foda Minha cama hoje é um banco da praça Alguém avisa pra aquela mulher Que saudade dela não tô aguentando Enquanto ela não volta no alcool Eu vou me afundando Enquanto ela não volta no alcool Eu vou me afundando Pau, 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 Aranjo O Balanço do Brasil Não dá mais um avó Pau, Pau Pau, Pau, Pau Ah, por favor, me alineou Eu vou me afundar Eu vou te vi, por favor, me amarei Quero sentir o teu beijo Matar meu desejo Eu quero te conquistar Quero sentir teus abraços Me prender nos teus laços Eu quero te namorar Quero sentir o teu cheiro Quero tocar seus cabelos E olhar no teu olhar Quero ver teu sorriso E sentir que preciso De você pra me amar E quando isso acontecer Eu quero te fazer feliz Quero ser o homem Que você sempre quis E quando isso acontecer Eu quero te fazer feliz Quero ser o homem Que você sempre quis Eu quero te amar Fazer parte dos teus sonhos Eu quero te fazer feliz Não quero ser o seu dono Eu quero te amar Deixar acontecer O que Deus planejou A gente vai viver Quero sentir o teu beijo Matar meu desejo Eu quero te conquistar Quero sentir teus abraços Me prender nos teus laços Eu quero te namorar Quero sentir o teu cheiro Quero tocar seus cabelos E olhar no teu olhar Quero ver teu sorriso Quero ver teu sorriso E sentir que preciso De você pra me amar E quando isso acontecer Eu quero te acontecer Eu quero te fazer feliz Quero ser o homem Que você sempre quis E quando isso acontecer Eu quero te fazer feliz Quero ser o homem Que você sempre quis Eu quero te amar Fazer parte dos teus sonhos Eu quero te fazer feliz Não quero ser o seu dono Eu quero te amar Deixar acontecer O que Deus planejou A gente vai viver Eu quero te ouvir Eu quero te amar Deixar ser o teu coração Eu que não aprendi dizer te amo Eu que esperei uns vinte anos Pra encontrar alguém como você E eu que não sou de falar coisas bacanas Invento as frases mais levianas Só pra arrancar sorrisos teus E eu que não me acostumei te ver tão séria Falo qualquer besteira só pra ver você Sorrir, sorrir pra mim Você sorrir, sorrir pra mim E eu, eu sei que eu gosto mesmo é de você Passa o tempo que passar eu sei Que eu nunca vou te esquecer E eu, eu sei que eu gosto mesmo é de você Passa o tempo que passar eu sei Que eu nunca vou te esquecer Eu que não aprendi dizer te amo Eu que esperei uns vinte anos Pra encontrar alguém como você E eu que não sou de falar coisas bacanas Invento as frases mais levianas Só pra arrancar sorrisos teus E eu que não me acostumei te ver tão séria Falo qualquer besteira Falo qualquer besteira só pra ver você Sorrir, sorrir pra mim Você sorrir, sorrir pra mim E eu, eu sei que eu gosto mesmo é de você Passa o tempo que passar eu sei Que eu nunca vou te esquecer E eu, eu sei que eu gosto mesmo é de você Passa o tempo que passar eu sei Que eu nunca vou te esquecer Que eu nunca vou te esquecer Andando pela avenida Procurando te encontrar Você sumiu tão de repente Não sei aonde foi parar Você é tudo para mim O grande amor da minha vida Eu já não sei mais o que faço Estou num beco sem saída Minha bela Onde será que se escondeu? Por que desapareceu? Eu não vejo mais seus olhos Minha bela Sinto falta da sua voz Não paro de pensar em nós Longe de você eu choro Não paro de pensar em nós Longe de você eu choro Andando pela avenida Procurando te encontrar Você sumiu tão de repente Você sumiu tão de repente Não sei aonde foi parar Você é tudo para mim O grande amor da minha vida Eu já não sei mais o que faço Estou num beco sem saída Estou num beco sem saída Minha bela Onde será que se escondeu? Por que desapareceu? Eu não vejo mais seus olhos Minha bela Minha bela Sinto falta da sua voz Não paro de pensar em nós Longe de você eu choro Não paro de pensar em nós Longe de você eu choro Não paro de pensar em nós Longe de você eu choro Não paro de pensar em nós Longe de você eu choro Um dia desses passando pela rua Vi uma garota linda e sorridete Sorria para mim Com jeitinho de amor Fiquei louco de repente Tome cuidado Oh linda garotinha Porque tu já és minha E não é de ninguém No instante eu pensei É você que eu quero ver Linda garota O teu sorriso me chamou Agora tu és minha garotinha Agora tu és minha garotinha Meu amor Linda garota O teu sorriso me chamou Agora tu és minha garotinha Meu amor De hoje em diante Tu tens que saber Que te amo pra valer Minha linda Rosinha Seu coração é meu Sem ti não vou ficar Pra sempre vou te amar Minha linda moreninha Linda garota O teu sorriso me chamou Agora tu és minha garotinha Meu amor Linda garota O teu sorriso me chamou Agora tu és minha garotinha Meu amor Um dia desse Passando pela rua Vi uma garota Linda e sorridente Sorria para mim Com jeitinho de amor Fiquei louco De repente Tome cuidado Oh linda garotinha Por que tu já és minha E não é de ninguém No instante eu pensei É você Que eu quero bem Linda garota O teu sorriso me chamou Agora tu és minha garotinha Agora tu és minha garotinha Meu amor De hoje em dia De hoje em diante Tu tens que saber Que te amo pra valer Minha linda Rosinha Seu coração é meu Sem ti não vou ficar Pra sempre vou te amar Minha linda moreninha Linda garota O teu sorriso me chamou Agora tu és minha garotinha Meu amor Linda garota O teu sorriso me chamou Agora tu és minha garotinha Meu amor O teu sorriso me chamou O teu sorriso me chamou O teu sorriso me chamou E um chance é deles O Monal de Uibaí Foi numa tarde linda que eu te encontrei Foi em um lindo sítio, a primeira vez Lembro, foi um domingo de violão Estava só de chinelo, de pé mudando Na hora da partida, tu me entregou Era o cartão da clínica, e baixinho me falou Quero contigo um dia, me encontrar Pra te falar, marca só o lugar Que eu vou te pegar Quero contigo um dia, me encontrar Pra te amar, marca só o lugar Que eu vou te pegar Foi numa tarde linda que eu te encontrei Foi em um lindo sítio, a primeira vez Lembro, foi um domingo de violão Estava só de chinelo, de pé mudando Na hora da partida, tu me entregou Era o cartão da clínica, e baixinho me falou Quero contigo um dia, me encontrar Pra te falar, marca só o lugar Que eu vou te pegar Quero contigo um dia, me encontrar Pra te amar, marca só o lugar Que eu vou te pegar Pra te amar, marca só o lugar Pra te amar, marca só o lugar Que eu vou te pegar